Tu tá aí, costurado, de radinho, na cintura, moreninho Tatoado, sem camisa, de bermuda E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 soca Soca, 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 so Soca, 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 soca Com pressão Entreguei pra fazer, sempre lá, não entremei Hoje eu vou, pra constar, jogando errado E aí, monstro, me arrasta pro teu bar Foi soca, 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 soca Soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão Eu sei que nada que ela me tem Na rua, na água, no fundo, no fundo Eu mantenho um pouco de estar aqui Eu sei que nada que ela me tem Na rua, na água, na água, na água, na água, na água Eu sei que nada que ela me tem Eu sei que nada que ela me tem Na rua, na água, na água, na água, na água, na água, na água, na água Eu mantenho um pouco de estar aqui Eu me satisfaz, estou na onda do cão Eu tipo Hollywood Eu sei que nada que ela me tem 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 Pede com maldade, toma pop e pop Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Manda pra neite, pop e pop Manda pra neite, pop e pop Tem um monte de pessoas Vem no pop e pop Só qualquer imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop e pop Banda pra neite, pop Banda pra neite, pop E aê, arruda Boa aí, Focus Row Tá ligado tipo assim? Toma, Karin! Coma Toma, Karin! Toma! Toma! Toma, Karin! Toma! Toma, Karin! Toma!!! Konga!!! Toma! Toma!!! 혹시ür Toma Então sogar Clicar de face Contabe boOOodad de face ClicAP Botando 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 Bota Sheila tua, Toma porra que quero Escurre gols Escurre gols Escurre gols Os curxias de qualquer jeito Grave Calleito Porra stop Mano se bate de filho Venham com cuidado Os criados em qualquer jeito A tita, a tita cara, a tita cara, a tita cara, a tita cara Tá ligado tipo assim? Sim Aí, olha só Toma Karim, toma Toma Karim, toma Toma Karim, toma Toma Karim, toma Especial Fogo na bomba, fumaça no vento Fogo de lado, você não tem voz gemendo baixo Com amor e com carinho Faz um buque, 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 papo Vendo chupe, chupe, babadeiro molhado Traga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Faz um buque, 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 papo Vendo chupe, chupe, babadeiro molhado Fogo de lado, eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Vuk, buque, 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 buque Tá espelhado, pão na revonda faz o movimento Fado gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, sozinho, ó tem voz gemendo baixo Com amor e com carinho Foucao, fúcao, 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 fúcao Vendo chupi-chup, vado de molhado Fácil, fúcao, 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 fúcao Cara, que safada, vai movimento Fácil, fúcao, 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 fúcao Se eu te lhe disse, eu te lhe disse Se eu te lhe disse Se eu te lhe disse, eu te lhe disse Se 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 eu te lhe disse E botar e botar Se eu te lhe disse 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 Se eu te lhe disse